Já carregamos aqui os dois carrinhos, ó, e vamos dá-lo. Diz o Bado que vai ganhar de mim. Ô Bado, sou capaz de nem gravar a corrida pra não perder, hein? Você tá levando a carteira? Eu quero saber se tá levando a carteira, o cartão... Não, tem um cartão aqui, ó. Vamos pagar o Monster. Eu recebi de outro de hoje. Vamos fazer o daqui lá e ganhar esse Monster, depois não receber. Não, mas recebi, mas foi 100 dólares, mas não dá nada, eu pago o Monster. Vamos lá. Não podemos perder esse Monster de graça aí. Tá, bora. Eu não peguei uma corrida tão fácil. Ah, para com isso, né, Bado? A última foi eu que levei, né? Ah, mas a última tu me apasseou, foi lá e fechou a gasolina. Sei lá, eu, velho. Tirasse o cabo da vela do meu cartão? Não, tirei nada. Bora. Ui, quase que deu no portão, hein, Bado? Tá doido. Tá doido, velho. Eu já sabia. Tá, se chover mal na chuva, eu não tenho medo. Oh, e daí eu quero ver quem é que para na pista, né? Tá, então tá. Não, mas acho que eu experimentei já. Vamos dar aí, galera. Tá igual o Ayrton Senna, o melhor piloto na chuva. Claro, é, olha só, vou de mecânico já. Fantasiado de mecânico. Vamos dar, quero ganhar esse Monster que eu tô com sede. E essa chuva aí, Bado? O que vamos fazer? Vamos fazer igual. Ah, não tô afim de me molhar, né? Tem que fazer igual o Ayrton Senna, né? Tem que andar na chuva. Mas parece que vai chover, velho, o bagulho. Tá. Ayrton Senna, você não era o Rubinho que corria assim? Ah, qualquer um dos dois anos melhor que nós, né? Ah, meu, isso é verdade. Oh, mas tu é profissional, né, Bado? Eu nem ensino nada, né? O game me dá uma chance, né? Pelo menos largar na frente. Quem ficar na pista ganha. Pelo menos um... Pileu de chuva? Tudo isso. Não, Lúcio, não tem guerra, né? É, não dá nem de tentar. Fica igual o Taga com aquele escândalo na roda. Fica igual o Taga no gelo, o pneu no gelo. Nossa, tá louco, então, velho. Mas já vai parar, eu acho. Tá parando, tá parando? Na pista nem choveu, eu acho. Não, tomara, né? Ah, velho. Eu acho que vamos ter que anular o pega, cara. Vou ver na chuva. Tá, daí tu paga um Monster, né? Tá, daí na chuva, se molhar ainda. Paga um Monster assim mesmo, né? Ah, não, eu não ia perder? Ô, o milhozinho tá num ponto, hein, Bado? Olha, olha, olha. O Goiás, olha aí. Nossa, pior que esse tá na hora, hein, velho. Dá pra pedir umas quatro espigas emprestadas pro homem, né? É, vê se nós cozinharmos lá na loja. Nós pedimos emprestado ali, ele empresta pra nós, depois nós devolvemos. Claro, nunca mais, hein. Eu acho que não choveu não, Bado, hein? Não, aqui na pista vai dar cinco, velho. Vai dar boa. O que foi, Bado? Perdemos um pneu do kart, cara. Puta que pariu, velho. Junta ali, Turt. Ah, também, né, velho. Ó, caiu o pneu do kart na estrada, cara. Meio, passaram em cima ainda, velho, ó. Ah, mas esse aqui já tá detonado, Bado. Não, esse aqui é zero, cara. Eu tô disso. Esse pneu aqui é zero. Caiu do kart agora, tem que botar pra fazer a corrida. Olha, zero bala, cara. Zero, mas demora. É zerado, é zerado? É, não dá pra andar. Oi, oi, oi. Ô, Bado, será que vai dar pra andar, velho, com essa chuva? Vai dar, vai dar. Não sei se vai dar, hein. Hã? Ele já rodou aqui. Já rodou aqui na arrancada, velho. Tu é louco? E aí, tudo certo? Firme. Belezura? Vai dar pra andar hoje aí, não vai? Será que vai, mano? Vai, né? Ô, o bagulho tá todo escorregadinho, velho. Não sei não, hein. Ô, Bado, eu não vou, velho. Vai soltar tudo por enquanto, cara. Sabe de que tu é profissional, não. Calma, vai primeiro, tem que... Não, eu já trouxe o tipo... Eu sei, mano. Só pra te perder e pagar o bônus é pra mim. Vai um pouco pra secar a pista e depois eu vou... Ah, já quer fazer o... É, claro, Bado, viagem. Tá funcionando isso aí. Mano, top, né? Olha aí. Ó, o tiozinho aí, ó. Dale. Eita, porra. Ih! Meu Deus do céu. Ô, tá rodeando demais, mano. É piloto, Vici? Vici? Não, quero ver tu fazer uma nessa, Bado. Isso aí, bravo. Tá doido, mano. É isso aí, galera. Vamos tentar. Ô, deixa ele andar bastante que daí seca a estrada. Não, Bado. Não tem gasolina pra nós tocar nesse afalto. Tocar fogo nesse mato aí, ó. Vamos mexer os pneus aí, o Bado vai testar o caixa e vamos dar ali pra... Meu Deus do céu. Ih, rodou. Vai lá, não, não, sobrante. Bah. Agora já era. Ele tem que ligar, né? Vai dar ligado. Não sei se vamos conseguir andar lá. Daquele dia eu já rodeava. Se lembra? Mas, ô, Bado, eu acho que três voltas nós tínhamos que dar, ó. Sabe aquele dia aí? Um bom de tá molhado que eu posso andar até filmando, que daí vamos desbargar ali. Não vai dar muito, né? O quê? A metade da velocidade daí, Bado? A metade da velocidade nada, vamos soltar o pé. Ah, a barbada, é? O cara tá rodando em torno, né? Ó, ali vem. Top demais, né, Bado? Qual é o nome da pista? Ah, aqui é o... Sei lá, a pista da sanga, eu acho que é. É a pista da sanga. É o cartório, ó, o sanga. É internacional. Sanga race. É internacional. Internacional da sanga. Internacional da sanga, ela toca. Ó, é pau, galera. Vamos deixar ele aí. Vamos ver se o Bado vai dar conta aí, né? Ó, já parou aí. Ih, tá molhando tudo. Tem quem é? Tá muito molhado? Nossa. Bah, fodeu então, né? Tá bem, Zói. Vai ficar correndo ali. E agora? Ficou não? Ô, vai tu então, Bado, dá pra ver? Tem que proteger o filtro pra não molhar o filtro. Ih, velho. Senão o filtro bebe água. Aqui, né? Ah, é bem isso da roda, né? Tu é louco? Ah, Bado, tomar uma sacola aí já era. O que que é isso aí, Bado? Ficou não. Ficou não. Ah, já tem um aí, ó. É pra defender do bagulho mesmo. Pra não molhar. Ah, tá. Não dá, então. Isso aí que é uma gambiarra. Vamos molhar o filtro de ar, tá? Isso aí é categoria? Aí sim, hein? Agora é tu, Bado. Vai. Vai. Vai dar ruim, ó. Ah, tu disse. Não, não. Corre bastante aí. Tá, não. Vai contra o barro dali. Leva um bagulho, mano. Vale o monstro a corrida. Falei que o barro não vai ganhar de ninguém. Vamos botar o barro no mato. Claro, botar o barro no mato. Chegando empurra atrás já era. Estou armando aí. Não, que nada, mano. Estou armando coisa aí pra me derrubar, né? Vai aí. Cara, o que que vai fazer essa gambiarra aí, né? Vai pegar. Ih, nem vai ligar isso aí, mano. Você vai funcionar. Vamos ver se é igual a lanche que pega na primeira. Boa, mano. Ó, opa. Funciona, mano. Aí sim. Sobe. Dá lhe baga. Dá lhe pau. Ih. Meu Deus do céu. Ô, vai lá atrás e empurra o baldo e tira ele da pista, mano. Pra narrar bem aqui na frente. Claro, velho. Só pra vagar com ele. É hora que ele passar tu vai. Tá vindo. Sai da estrada, né? Que nem passa isso nas minhas pernas. Lá e vem. Não rodou nem uma vez ainda, tá bom? Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá atrás do ocipal. Ih, rodou. Não, o pau tá pegando já, hein? Dá-lhe, boda! Ih, vai, boda! Acelera, rapaz! Ih, ganhei, rapaz, ó! Vixe da senhora! Agora deu outra de boda! Agora ele pegou, hein? Minha nossa, cara! Aí! Acelera, boda! Ih, passou! Passou, passou! Boda não tá acelerando, velho! Tá com medo! Passou de novo! Ai, 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 ai! Ih, rodou! Dá-lhe, boda! Ih, agora ele passou, boda! Oi, filma aí tudo errado! Ih, uh! Meu Deus, filma aí tudo errado! Não, a boda tá na frente ainda! Tem que ser um piloto, rapaz! É, pau, né? Deixa aí, né? Ó, o boda vem aí todinha! Milhado de boda em primeiro lugar! Acho que tá estralando o kite dele! Ih! Mano, tô filmando no zoom aqui, galera! Tá ruim pra caramba! Não tô vendo nada! Rodou! Quase! Agora tá vindo! Ah, mas boda... Rodou, rodou, rodou! Rodou, rodou, boda! Seu merda! Perdeu, boda! Ah, perdeu o monstro, ele vai pagar! Não, deixa que ele dá o jeito! Deixa ele sofrer um pouco! Ô, boda! Ih, uh! Deu, ali! Força! Ai, 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 velho! Vai se matar! Vai levar uma volta, hein! Vai levar uma volta, galera! Ih, já veio pro boxe! Ah! Levou uma volta! Dale! Ih! Perdeu, pai! Meu Deus, velho! Ô, boda! Perdeu sim! Ah, eu ganhei! Ah, que ganhou, mano! Ah, passei ele agora! Mas daí tu rodasse, depois daí... Depois foi de novo! Não, não! Não, mas chegasse na frente, mais uma volta atrás! Ah, não! Ah, eu não tava recuperando! É, velho! Então é louco! Ô, tá dando de andar! Não tava recuperando de andar! Tá meio liso, né? Dá, dá! É doido! Vamos andar, vamos andar! Vamos dala, então! Meu Deus, cara! Ô, passava aí! Passava milhão rachando, velho! Tá doido! É de se molhar todo, né? O pneu joga uma sujeirada pra cima! Meu Deus! O que foi, boda? Agora é tua vez? Ah, o treino? Não, é tomada de tempo! Que tomada de tempo, velho! Vai valer o Monster pelo treino! Segura aí! Ó, tu vai treinar! O quê? Eu virei vinte e oito segundos! Se tu virar vinte e nove, paga o Monster! Eu fiz stories ali, stories nem completou, velho! Se tu virar vinte e nove pra cima, eu pago o Monster! É vinte e pouco menos! Vinte e nove pra baixo, eu pago daí! O quê? Vamos ver o tempo que vai dar, né? Não vai rodar, né? Só o que eu quero te falar! Tá, agora tu... Dá o celular aqui que eu vou gravar um vídeo! Não, primeiro tu vai uma assim pra mim, filho, ver se tu sabe andar! Tá, então tá! Vai! Acelera na soca e dá-lhe! É ruim esse torto, meu Deus do céu, olha lá! Ai, vai lá na plantação de... Vai lá na plantação de milho agora! Venha! Venha! Ah! 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 Tu é louco! Ó! Não sabe fazer a curva, rapaz Meu pai do céu Não é trator Já foi no meio do mato Vamos ver a prova agora Vamos ver se ele vai desatolar Passou em cima do pé dele Passou do pé dele Ai meu Deus do céu Vamos piriquet Passou reto na curva Ai 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 Vamos acompanhar Ele está com o braço duro Ele não consegue virar o volante Vai faz a câmera on board Vai faz a câmera on board Vou fazer Espera ai O que foi fazer? Não deu Não deu Meu Deus do céu Olha ai galera Vamos avançar aqui A pista está molhada A pista está molhada Não deve fazer Então pode Vamos fazer nós Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Juro que eu passei no reto Deixa eu dar uma olhada Diário Vamos lá Vamos lá Está muito molhado Olha O que é esse mato aqui? É máquina de cortar grama Olha aí Tem que andar na estrada homem Está louco Ai 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 Comprou a carteira? Está louco? Comprou a carteira? Isso que vale Está muito molhado Eu marquei o tempo ali Perdece? Dois segundos Perdece Dois segundos Já foi o mato Vou pegar ele aqui Ele nunca consegue fazer essa curva aqui Vou sair da frente aqui para não ser atropelado Mas vou filmar para vocês verem Vai o mato Vai o mato Ele vai querer fazer tempo para ganhar de mim Não vai vencer fazer a curva Aí vem Olha só Olha Está louco Quis me atropelar Perdeu de novo 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 Não assim nem vale Não eu marquei o tempo Eu fiz vinte e oito segundos Fez vinte e nove Perdeu Não mas eu estou nem falando isso Era o contra relógio Era o contra relógio Olha só Era o contra relógio Tá não Para mim não quer dizer Vai pagar ou não vai pagar Não não eu quero saber quantas vezes eu rodei Só uma velho Tu rodou três, quatro velho Olha ali Olha ali Olha ali Olha aí Olha aí o mato Isso aqui foi da hora que tu rodou ali Olha velho Eu não rodei nenhuma Não aqui não rodou mano Tu rodou na corrida ali Eu não rodei mas fiquei dentro da estrada Ah velho Tu foi roçar uma capoeira lá Olha ali Não não Pior que em dois não dá para andar hoje Voa a água que é o Jay Acabou com o meu kart Ah aqui acabei com o bagulho Ah Tá não vai pagar o monstro aí mano É Na verdade não ó Ficou anulada a corrida Já nem correu Vou ter que pegar a motorizada Na troca do kart agora velho Acabou com o kart tudo Não presta mais Vamos lá vai já Tá igual o O carro do Jonathan Que ele acabou Acabou com o seu YouTube Ah tá doido Acabou com o seu kart Não é louco bicho Ô bado Eu posso ter sido até pior né Normal Mas olha só Porque eu nunca ando Mas eu acho que não valeu Entendeu Por mim anula e vamos no outro dia velho Ah Tá inventando desculpa Não porque é o seguinte A gente nem correu velho A gente nem correu velho Nós nem correu um quanto o outro velho Eu não acredito que você vai fazer o voltar aqui no seco Eu pra mim essa de tempo aí Não tem essa bada É mas eu tinha que inventar alguma coisa pra poder pagar esse monstro pra mim né Não né bada mas olha só o justo é justo eu sou certo também Agora eu vou voltar e não vou tomar nada Tá não É cada um paga o seu agora Porque Copo d'água Cada um paga o seu Porque A corrida pra mim era 1, 2, 3 e já Entendeu Ai 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 Não tem essa de Ah Fui dentro Coisa nem de cronometria a tua volta velho Mas eu olhei ali tinha mais de 1 minuto Eu fui fazendo stories ainda Mas eu marquei Ah que marcou velho Tu tava dirigindo um bagulho como tu ia marcar Nem dá de marcar velho Não valeu Eu acho que não valeu cara Eu pra mim Vamos fazer outro dia A gente vem de novo correr Daí a gente decide isso aí É outro dia Outro dia já vai ter o desafio do jet Tá não não O do jet fechou E daí tu vai perder outro moço pra mim Não Mas esse Ducati Hoje tu viu que tava chovendo Não consegui morrer velho Mas o bicho é de sorte né cara Como é que nós vamos correr aquele pneu molhado e coisa Chegou pegar aquele puxo pra fazer sorte né cara Não Galera comenta ai velho Perdi ou ganhei Eu acho que eu Não teve perdi ou ganhei Foi cada uma vez e ganhei Eu acho que eu ganhei Comenta ai galera Comenta ai Quem vocês acham que ganhou O outro vai pagar o moço Hoje foi o treino E agora a próxima corrida Claro é assim Tá então tu larga na frente Já que tu ganhou o treino É assim Galera deixa o like Se inscreve no canal Larga na polia Que louco Quero ver se vou viajar amanhã de mini moto Lá pra ser Tem que terminar ela Então galera deixa o like Opa Pegou alguma coisa? Pegou nada? Nenhuma trairinha Essas iscas artificiais Eu não tenho fé nisso aqui Isso ai não pega nada Ai ta cheio de peixe Ai tem tartaruga 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 tem Tem aquela escagada aqui Tu não consegue pegar Não consegue Eles comem o peixe Eles comem tudo a isca São mais maluco Tá ai pra comer eles Não é bom? São os grandes ou pequenos? Não é não é tudo É tudo que eles cagam Ah o pequeninho A tartaruga Então ta Valeu Até mais Então deixa o like Se inscreve no canal Até o tiozinho não pegou nada Não pegou nada Aí é aquele jatado dele Pescar Mas ai eu acho que não tem Isso aqui é baixinho Tem traíra rapaz Tem traíra de cabelo ai Mas tem um bagulho lá Tem traíra de cabelo Galera assim que ideia Melhorar o tempo Essa semana é só chuva Assim que melhorar o tempo Vamos ver um amiguinho Fazer uma corrida ai Então vem quem vai ganhando Vamos dar Tchau